Mais motivação aí, vamos lá. Gostaria que todas as pessoas, os empresários qualificados para o seminário de comercialização, favor a direita do palco, ok? Bom, o seminário de comercialização são o prêmio que os empresários que trabalharam, se esforçaram e atingiram 15 mil pontos em um ano, pessoais, ok? Isso significa 1.250 pontos gerados mensalmente, ok? Além de gerarem um volume, além de terem um resultado satisfatório, ainda tem a recompensa de um seminário que será um resort aqui em Guarujá, ok? Vamos subir, por favor, para a frente. Aplausos para os empresários qualificados. Alicê, que maravilha, Santa Catarina! Alicê, que maravilha, Santa Catarina! Helena de São Paulo! Sérgio, São Paulo! Alicê, São Paulo! Sérgio, São Paulo! Helena de Curitiba! Derruba de Curitiba! Aracão, Brasília! Anu, Brasília! Aracão, Brasília! Gostaria, Sérgio, Brasília! Uberita, Brasília! O Benita, Brasília! Diana, Brasília! De La Cique, Recife! Fui... Fui... Brasileiro Brasília É o segundo grande Aplausos, futebol, salve Começou a milhação Alguém, é o primeiro Paraná Dorival, da grande Rio de Janeiro, Paraná Arme, Brasília Arme, Brasília Arme, Barra Estou dependo deste vídeo, meu Deus Willis Reboreto, Rio de Janeiro Agora para os estados Rio de Janeiro Maria Miranda, Rio de Janeiro Évila Cunhabá Ricardo Cunhabá Bom dia, seus palmos Juradir, São Paulo Graça Maia, Rio de Janeiro Marlinho, Recife Capitão do Nordeste Dom Mataicano, João Marcite Belo Horizonte Daniela Arruda de Cunhabá Evan Arruda de Cunhabá São Paulo São Paulo Nice São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Mad use São Paulo São Paulo